JP Fast Club Vol. 1, vai DJ Adriano Brandão Que me faz delirar, cacar Quando ela passa para tudo Ciroque ou Kipá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Se joga, Gatinha Vem com o CP Alô, Edivalda Voss Alô, Renabuts Qualidade aí, hein CD, JP, Fast Club Vol. 1, vai DJ Adriano Brandão Chega mais Ela é maluca Doideira Mexe devagar E me faz delirar Alô, Piracicaba Alô, Batu, Batu Chega, né? Na mesa vai dançar Gatinha Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Vem comigo Gatinha Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Alô, Robson, Santos, Alô, São Paulo Vamos daí daqui a um pouquinho CD, JP, Fast Club Vol. 1, vai DJ Adriano Brandão Desce até o chão Desce até o chão Aixa até o chão